Marro, boa tarde. Primeira pergunta do Emerson Romano, da Rádio Tatiaga. Como você recebeu a notícia de que agora é jogador da América? Boa tarde, obrigado pela pergunta. Com muita felicidade, é algo que eu venho batalhando já há muito tempo na minha carreira. Graças a Deus que a América fez essa opção de compra. Muito feliz por mim e pela minha família. Espero dar continuidade no trabalho e que a gente seja muito feliz daqui para frente. Pergunta do Felipe Minto, da Rádio El Sabará e El Santa Luzia. Marro, você vem sendo um dos destaques do Campeonato Brasileiro em sua posição. De contrato renovado, é hora de continuar fazendo história com a camisa do América, disputando com o time uma competição internacional pela primeira vez em sua história? Com certeza. Graças a Deus a gente vem fazendo um excelente campeonato, não só eu, como toda a nossa equipe. Se Deus quiser, falta pouco para a gente confirmar uma competição internacional no ano que vem. E se Deus quiser, a gente vai fazer um grande ano. Ano que vem é melhor do que foi esse ano. Para encerrar a pergunta do Emerson Romano, da Rádio Tatiaya. Você encara o jogo contra o Ceará como uma decisão de campeonato? Para nós, com certeza. É um jogo, um duelo direto. Para mim, quem vencer o jogo vai estar muito próximo da Libertadores. Então, é uma decisão, a gente vai lá com esse espírito. Tchau, tchau.